Pessoal, esse aqui é o Camapu Oficialis. Ela possui propriedade anti-inflamatória, bactericida e diurética. Ela é rica em fibras, vitamina A e C e sais minerais como ferro e fósforo. Além de contar com a presença de antioxidantes, carotenóides e flavonoides. Além de ser usado para tratar doenças neurodegenerativas e regenerar os neurônios, a planta possui substâncias que ajudam a diminuir o colesterol, controlando os níveis de HDL e LDL. Ela fortalece a imunidade, previne anemia e diabetes, previne gripes e resfriados. É bom para a saúde do coração, dores reumáticas, combate asma, hepatite, malária, reumatismo. É um ótimo analgésico. Ela diminui dores na garganta. O chá da folha atua nas inflamações do fígado, baço, intestino e inflamação na bexiga. O chá das raízes é diurético, sudorífico contra icterícia, antirreumático, hepatoprotetor e anti-inflamatório. Dessa planta, pessoal, não se perde nada. Pode-se usar o fruto, a folha e as raízes.